Olá, eu sou a professora Rosa Evânia, vou me autodescrever. Eu tenho cabelos pretos na altura do ombro, sou negra, eu uso óculos, estou usando um batonzinho vermelho, uso algumas bijuterias, estou usando uma blusa marrom e ao fundo tem o logo da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação. Hoje nós temos a intérprete Samara, que vai também nos auxiliar. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Bom, como vocês sabem, hoje é uma aula de Geografia do sexto ano, é a nossa segunda aula. Então, para que a gente tenha um trabalho melhor, vocês peguem todos os seus materiais, como caderno, lápis, borracha, caneta, peguem uma aguinha, deixem tudo aí próximo para que a gente possa ter um bom trabalho e você não precise sair para estar buscando esses materiais, né? Vamos lá? O que será que nós vamos estudar hoje? Na aula passada, vocês lembram que nós falamos sobre as paisagens? O que será que nós vamos estudar agora? Nós vamos aprofundar um pouco esses conceitos, né? Então, vamos trabalhar alguns conceitos fundamentais dentro da Geografia. Que vocês sabem que a Geografia, ela tem alguns elementos, algumas características que vão nortear o seu estudo. O primeiro deles é o espaço geográfico, paisagem, que nós já estudamos na aula anterior, e o lugar. E que todos eles vão interligando. Você pode estudar tanto do lugar, a paisagem e o espaço geográfico que vai dar na Geografia, que você vai do menor para o maior, como você também pode estudar do espaço maior para o menor, que é o espaço geográfico, a paisagem e o lugar. Vamos ver o que é que significa cada um deles? Bom, em primeiro lugar, a Geografia é essa ciência, né? Cujo nome Geografia Geo significa, né? O estudo da Terra, Geo Terra, e Grafia Estudo. Então, Estudo da Terra, a palavra Geografia significa o estudo da Terra. E para que ela faça esse estudo, né? Ela usa de diversos aparelhos, como vocês estão vendo aí. Ela usa o globo, ela vai usar a bússola, ela vai usar os pontos cardeais, vai usar o mapa, vai usar o testante, vai usar os dicionários, Geografia, os livros, vai fazer experimentos, né? A gente tem alguns aparelhinhos que simulam o movimento dos planetas. Então, a Geografia, ela tem uma série de recursos para poder facilitar o seu aprendizado, né? Então, vamos lá. O espaço geográfico, esse espaço geográfico é esse espaço transformado, é esse espaço retransformado, modificado todo dia com as necessidades humanas, como nós já estudamos antes, através do seu trabalho. Então, toda vez que o homem realiza um trabalho, ele vai modificando o espaço natural e o espaço geográfico, né? Ou se todas essas transformações, elas vão impactar nas paisagens, né? Que acabam sendo modificadas a cada dia também, em virtude dessa transformação. Aí, vamos observar aqui como é que isso acontece. Vocês estão percebendo aí, né? Seis telinhas de imagem do mesmo local. Essas imagens, elas começam, né? Desde aquela paisagem natural, que não foi lá modificada, desde aquele espaço repleto de elementos naturais, e só para revisar, que são, né? No caso, o solo, os vegetais, que são as plantas, né? Os pássaros, os animais. Então, você percebe que não tem aí nenhum tipo de elemento humano nessa primeira imagem. E que, ao longo do tempo, o homem, ele vai entalhando nessa paisagem as suas transformações. A depender da necessidade que vai surgindo, vai se construindo casa, vai se construindo estrada, vai colocando a rede elétrica, vai vindo uma série de serviços. Então, na segunda imagem, você já vai observando que já tem aí um meio de transporte, né? Tem o trem. Depois do trem, na terceira imagem, a gente já começa a observar que já tem construções, né? Depois dessas construções, apareceu outro tipo de transporte também. E aí, você vai percebendo que a casa, até a própria casa, ela também vai sofrendo alteração, tá vendo? Para que eu fizesse a casa, eu já precisei desmatar ali algum tanto. Aí, na quarta imagem, você já vai percebendo isso. Então, percebam que agora, até os postes, com a quantidade de fios e tudo, ele vai aumentando. E olha como a paisagem, ela vai se transformando, né? Esse espaço geográfico aí, que é o espaço de vivência do homem, né? Que ele vai transformando de acordo com as necessidades. Você vai percebendo que, à medida que a gente vai evoluindo, comercialmente, né? Industrialmente. Que a gente vai evoluindo nas paisagens, a quantidade de elementos naturais, ela também vai sendo reduzida. Observem as árvores das imagens aí. E observem a última imagem. Percebam que árvore já não tem mais, né? Desde as imagens da parte de baixo, a gente já não percebe mais a questão da vegetação. Aí, percebam que no início também, o transporte, ele era controlado muito pela educação do homem. À medida que esse número de transportes aumentaram, precisou de um meio tecnológico para manter o trânsito funcionando. Aí, na presença do semáforo, tá vendo? Então, a gente percebe que o espaço geográfico, à medida que o homem vai tendo novas necessidades, ele vai utilizando esse meio para suprir essas necessidades. E, infelizmente, os elementos naturais, eles vão indo embora, né? E aí, vocês percebem que houve totalmente uma transformação desse espaço. Por isso que o espaço geográfico, ele é entendido como um espaço vivido pelo homem, né? O espaço de vivência do homem, que é aquele espaço que ele se apropria de todos os elementos que tem lá, certo? Entendido até aí? Vamos lá. E agora, nós temos outro conceito já conhecido da gente, que é o conceito de paisagem, que nós estudamos na aula 1, né? Mas vale a pena relembrar. O que é, então, paisagem? Poçando o espaço que vejo e sinto. Isso mesmo, é tudo aquilo que eu vejo, mas não só o que eu vejo. É também o que eu consigo sentir com os meus sentidos, né? No caso do tato, do olfato, da visão, né? Então, aí, o que acontece? Quando eu chego naquele lugar ali, aí eu já vou sentir, se estiver fazendo frio, já vou sentir ali, né? Através do tato, já vou sentir o frio daquela paisagem que vem acompanhado com todos os elementos de uma paisagem fria. Se eu estou numa paisagem quente, eu também sinto ali o calor, sinto aquele vapor mais quente. Então, na realidade, não é só o que eu estou vendo, é também o que eu sinto. Se eu estiver num lugar gastronômico, por exemplo, num restaurante, né? Que tem uma série de cheiros ali, eu também vou viver aquele espaço ali, sentindo o cheiro da alimentação, ouvindo o barulho das pessoas. Então, as paisagens, elas são compostas de tudo aquilo que a minha vista consegue alcançar, mas também há aquela questão das sensações que eu tenho ali naquele espaço. Então, eu uso os meus sentidos também para me apropriar desse conceito de paisagem. Então, bora ver aqui um exemplo? Esse exemplo de paisagem aí, eu fiz questão de colocar alguém mirando, né? Aí, observando. É um espaço considerado uma paisagem artificial, porque ela tem algumas características. Eu não observo muitos elementos naturais. Existem os elementos naturais, exemplo do clima, é claro. Mas você está aí percebendo que tem muita construção, tem muito prédio, tem as luzes. Então, eu percebo que é uma cidade já com alto grau de desenvolvimento. Então, já está com alto grau de transformação dessa paisagem. Então, ela transformou de uma paisagem natural para uma paisagem humanizada, cultural, artificial. E aí, você percebe que ele está reflexivo, ele está usando os sentidos dele para se apropriar disso que ele está vendo aí. Pode estar trazendo algumas lembranças, ele pode estar, né, sei lá, relaxando. Não importa. O que importa é que, além de estar observando esse espaço, ele também está usando os sentidos para perceber esse espaço, né? Aí, vamos a um outro conceito, né, da geografia, que é o conceito de lugar. Esse é o conceito, digamos assim, é o conceito mais próximo da gente. É o que a gente consegue ter uma identidade maior. É o que a gente consegue manter as lembranças ali funcionando mais facilmente. Então, é um espaço afetivo, é o nosso espaço do cotidiano, né? É aquele espaço de alta afirmação. Então, lugar, espaço do cotidiano. Quais são esses espaços? A minha casa é aquele primeiro lugar ali onde eu tenho convívio com os meus familiares, que vou adquirindo ali todos os meus valores, né? Que vai me transformando a cada dia que passa numa pessoa melhor, aprendendo mais coisas. Aí, nesses lugares, existem vários. Eu dei o exemplo da casa, mas pode ser a igreja, pode ser a escola, aquele lugar que a gente convive, né? Quem estuda de manhã, todas as manhãs. Quem estuda à tarde, todas as tardes. Quem estuda à noite, todas as noites. E que estamos até sentindo falta, né? Desse convívio, desse aconchego de encontrar os amigos, de rever as matérias, ver os professores. Está ali naquele lugar que traz boas lembranças para vocês, que é onde vocês também vão construir parte da identidade. Então, o lugar, ele traz aquela ideia de valores, não só o espaço. Ele tem valor ali que a gente vai agregando ao longo do tempo. E que depois vão trazer lembranças futuras, quando a gente olhar uma foto, quando a gente relembrar, né? Quando voltar para aquele lugar ali, e a gente já vive em um determinado momento. Então, é espaço do cotidiano. Todos os lugares que a gente está acostumado a ir. O espaço do trabalho, o espaço da casa dos parentes, né? Uma cidade que a gente viaja sempre. Então, é considerado um lugar. É aquele espaço que traz uma identificação. E que tem significado para a gente, né? É uma identidade. Até uma postura, às vezes, diferente a gente assume quando a gente chega em determinados lugares. Por exemplo, eu não posso me comportar numa igreja do mesmo jeito que eu vou me comportar numa pracinha. Eu não posso chegar no supermercado e ter o mesmo comportamento que eu teria na igreja, por exemplo. Então, além dele trazer essa questão dos valores, de ser um espaço conhecido nosso, de trazer a questão da identidade, a gente tem comportamentos também diferentes nesse espaço. Então, vocês percebam que eu vim falando, né? Desde o espaço maior até o espaço menor. Mas eu também poderia estudar esses conceitos geográficos, não ter nenhum problema, estudando do espaço menor para o espaço maior. Só para a gente fazer uma escala desses espaços que a gente pode considerar como lugar, eu posso começar pela minha casa, pela minha rua, pelo meu bairro, pela minha cidade. Posso começar pela minha região, o meu país. Eu posso começar pelo meu continente, o meu planeta e até a minha galáxia, que é o meu lugar no espaço, né? Então, percebam que, à medida que a gente vai se apropriando e vai tornando esse espaço cotidiano, ele é o nosso lugar, viu? Vamos lá? E aí, olha um exemplo de lugar que eu dei, né? Uma rua, que é mais característico do que a nossa rua, não especificamente essa rua, né? Que ela é um pedacinho da tirinha, né? Da turma da Mônica. E aí você percebe coisas corriqueiras, a bicicletinha, né? Das crianças no meio da rua, as casinhas, o jardim na porta da casa, a iluminação, um dia bonito aí, ensolarado. Mas, assim como eu coloquei a rua, eu poderia ter colocado a escola, poderia ter colocado qualquer outro lugar. Só para vocês entenderem essa questão de identificação. Por exemplo, digamos que a gente morasse nessa casinha aí, toda vez quando a gente saísse aí nessa rua, várias coisas trariam para a gente uma ideia de cotidiano, uma ideia de identidade. O meu vizinho, né? Os meus coleguinhas. Então, o lugar é esse espaço de identidade, o espaço do cotidiano, aquele espaço que a gente vive todo dia, viu? E agora chegou a hora da nossa revisão. Então, nós estudamos hoje os conceitos fundamentais da geografia. E só para relembrar, é o espaço geográfico, que é aquele espaço que a gente transforma, que a gente vai transformando os elementos naturais em elementos construídos pelo homem, que a gente chama de elementos culturais, humanizados, né? Ou geográficos. E aí a gente vai pegando aquele espacinho que era natural, vai colocando casa, vai colocando vias, a iluminação, indústrias, lojas, prédios. E aí eu transformo aquele espaço que era natural num espaço geográfico, que é aquele construído pelo homem. A paisagem, que são duas, como eu falei pra vocês, se divide em duas. A paisagem é aquele campo do visível, né? Com os sentidos da gente, que se divide em duas. Que é a paisagem natural, que ainda não foi muito alterada pelo homem, pouco alterada, ou alguns autores colocam, né? Que não foi alterada mesmo. Mas a maioria deles acredita que já foi pouco alterada, por conta do clima que o homem já mexeu e ele envolve o planeta todo. E do outro lado, a paisagem geográfica, que é aquela que já foi muito ou totalmente alterada, ao ponto de você não perceber mais nenhum elemento natural ali naquela paisagem. Só construções, construções e construções. E por fim, o último conceito que nós estudamos hoje é o conceito de lugar. Aquele que as pessoas se identificam, aqueles que as pessoas se autoafirmam, aquele espaço que traz um valor pra gente, que agrega um valor, que é onde, no caso da nossa casa, é onde nós aprendemos os primeiros passinhos, as primeiras missões ali, do que pode, o que não pode fazer. Depois tem a escola, tem vários outros lugares que a gente se apropria também com o nosso espaço do cotidiano. Que bom que você ficou com a gente e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.